e aí e hoje dia dezenove de abril de dois mil e vinte mais um enchente aqui no artigo A sangria do atu do pochinho. Fazer um pequeno vídeo aqui para mostrar para vocês. Essa beleza. A sangria do pochinho. A sangria do pochinho. A sangria do pochinho. A sangria do pochinho.